O elefante? Quem tá falando? Estrecy! Trangue! A onça! A onça! A.. la mamãe A vaca, a vaca, o macaco, é o mesmo, o mono, o monito. O toro, o esposo da vaca, o que é esse, mamá não sabe o que é esse, a cobra, que medo, a cobra, o que é esse? É o macaco, é esse outro macaco. De novo a cobra? Vamos fazer um para-brisa, um para-brisa, para-brisa agora, para atrás aqui, para-brisa. Já fizemos o trem, já fizemos a espada, a espada, a espada, para-brisa. Arriba, para-brisa de novo. Trencito. Trencito. Para-brisa. Todavia não me nasceram os segundos molares. Estão nascendo um. Ah, que animal é esse? O leão. O leão, o leão, o leão, o leão. Trencito. Acabaram os animais. Acabaram os animais. Piu-piu, Davi! Piu-piu! Piu-piu! Último brilho! Pronto! Agora você! Pega! Escova, escova! Mamãe! Papai! 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 Ah, Davi! No, no! Davi! Ah! Muito bem, garoto! Tata! Tata! Tata também! Davi! 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 Aveu!